Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao canal Galo de Campina do Nordeste Olha, Deus abençoe sua vida, casa, família, muita paz, saúde Estou com o Galo de Campina mudando, tá na muda Rosinaldo, meu Galo de Campina tá na muda Porém, eu crio papacapim, eu crio bigode, eu crio coleira, tão cantando muito E esse Galo de Campina, ele está perto ouvindo essa passarada cantar Faz mal ao Galo de Campina Gente, antes de começar a falar, se você não está inscrito em nosso canal Eu peço a você para se inscrever em nosso canal Deixar o seu like se gostar, deixa deslike se não gostar Comigo não tem esse negócio, não tem problema nenhum Vamos lá, Galo de Campina mudando, perto de um pássaro diferente Que está cantando muito, cantando bem, cantando forte, batendo forte Posso deixar esse Galo de Campina? Gente, vocês lembram aqui que quando eu falo sobre Galo de Campina Eu peço para você conhecer sua ave Eu sempre digo que você deve, o Criador deve primeiro conhecer a ave Eu sempre falo para o Criador observar a ave Você observa sua ave Você observando sua ave, eu não digo isso, não é ficar olhando Observando, isso passa alguns dias Passa até meses E você vai descobrindo manhas Desse passarinho Você vai descobrindo coisas desse passarinho Então vamos lá Uma das coisas que você vai descobrir no Galo de Campina É se ele tem cabeça dura Se ele é um galo turrão Se ele é um galo que tem cabeça mole Se ele tem cabeça mole Quando eu falo O galo O galo Que a gente tem que observar É nesse sentido Primeiro Se eu descubro que o meu galo tem cabeça dura É um galo que suporta mais batida Até de outras aves também na muda Se é um galo que tem cabeça mole Ele encarta chamas Ele encarta piados É um galo Um pouco Cabeça mole até para outras aves Vamos lá O galo de Campina Quando ele está mudando Ele é um pássaro que costuma ficar parado Ele costuma ficar quieto Certo? O pássaro Ao meu entender Ele muda bem Quando ele diminui A quantidade de cantos Que ele daria No dia a dia Quando ele diminui A sua potência de canto Ao meu entender A muda Sai muito melhor Quando diminui a potência de canto E tem outras aves Cantando O que é que acontece? Ele fica só escutando Ele fica só ouvindo Se ele está só ouvindo E tem cabeça mole Ele vai encartar Aquele piado Ele vai encartar Aquela O barulho Que as outras aves Estão fazendo Ele vai encartar Chamas aí Pios aí De outras aves E isso pode não ser bom Pode não ser bom Vamos olhar aqui Para o flauta Deixa eu chamar Aqui o zoom Para aquele rapaz O cardeal Lá dentro O cardeal Então meus amigos Ao meu entender O galo de campina Mudando Ele tem que Se é para ele estar ouvindo Outras É Canto Ouvir canto De outras aves Que ele escute O canto Da sua própria espécie Então Pode sim Ser prejudicial O galo de campina Está ouvindo Outro pássaro Outro pássaro De outra espécie Enquanto está mudando Viu meu amigo Pode atrapalhar Se é o galo de campina Valeu A câmera não limpou Mas já para vocês Verem lá Quando eu falei O galo de campina Ficar parado Eu não falei Ficar parado No puleiro De forma natural Eu quis falar De forma robótica Viu Eu quis falar De forma estátua Valeu Fique com Deus Forte abraço Valeu